Já faz alguns meses que eu li o livro Capitãs da Areia do Jorge Amado, mas só agora eu comecei a editar esse vídeo porque muito se deu em parte pelo flop que foi o vídeo lá do João Cândido e a Revolta da Chibata mas ainda assim estamos aí para poder falar desse assunto porque dane-se o que eu quero e bom, aqui eu obviamente recomendo muito a leitura e nesse vídeo eu quero explorar um pouco algumas ideias presentes na obra uma coisa meio óbvia que eu acredito que deve ser feita antes de você ler qualquer livro é entender o contexto histórico da época na qual a obra foi concebida para entender com maior profundidade o contexto de cada época em que foi produzido ou seja, aqui era o Estado Novo ainda que tecnicamente a obra tenha sido lançada no comecinho do Estado Novo mas o Getúlio já estava no poder desde o começo de 30 e já era um cara bem autoritário que flertava muito com as ideias nazi-fascistas um exemplo bem interessante é que quando ele assumiu através do golpe de 30 foi feita uma espécie de celebração queimando as bandeiras de cada Estado no Rio de Janeiro que na época era a capital até porque essa era uma forma de demonstrar uma vitória perante a República Velha que estava ligada a ideias liberais e que volta e meia entravam em vários desacordos e como já dizia Humberto Eco para o ur-fascismo o desacordo é traição mas o que de fato foi o Estado Novo? bom, foi um período histórico no Brasil que ocorre como uma resposta do governo Vargas declarando assim Estado de Sítio que vai impossibilitar as eleições que iriam tirar o mesmo do poder os historiadores majoritariamente descrevem como um golpe ou seja, Getúlio dá um golpe nele mesmo é, o Brasil é isso daí não é para fracos bom, como muitos já sabem o Estado Novo foi um período do governo de Getúlio Vargas cheio de repressão, censura, perseguições avanços, direitos trabalhistas mas com relação a esses direitos conquistados e tenham em mente o conquistados porque Vargas não deu nada de graça e de bom grado para ninguém ele fez isso para conseguir conciliar a classe trabalhadora e conseguir conciliar esse jogo de interesses os trabalhadores lutavam por isso já faziam bom tempo eu mencionei isso no meu vídeo sobre o João Cândido, por sinal agora, até porque eu mencionei um cara negro uma das coisas que foi feita no Estado Novo foi a marginalização das culturas periféricas ou seja, desde as culturas de matriz africana mas também indígena vendo o samba como um estilo de música inferior que influenciando crime e sexualidade tipo o que é hoje com o funk ou mesmo com o rap o funk é uma bosta a minha flauta é mais bonita dá pra ver que ali tem uma complexidade muito maior tem muito mais notas tem muito mais enturações, não sei o que é muito mais difícil você tocar uma coisa ou outra é o vinheteiro? e aí vinheteiro? falando mal do funk, né vinheteiro? ruim? tá falando mal do funk, né? se eu sei futuro do car... se eu sei futuro... agora fala aqui pra nós aqui tu fala que deu muita coisa pra nós eu sou vacino eu dou a nossa vida eu sou o ta... mas sabe a que nós já te trambar? e vale só mencionar que mesmo quando o samba o rap ou o funk são aceitos na nossa sociedade pelas elites pela grande massa ainda assim e isso o Henrique do Quadro em Branco já trabalhou em vários vídeos é sempre de uma forma embalada engessada controlada para ser mais agradável para o grande público nunca de fato entendendo aquela cultura e a respeitando isso também rolou muito com os maracatus mas tudo isso é outra conversa que eu não vou entrar muito aqui só tenho essa questão desse controle social em mente perante essas culturas majoritariamente africanas que são sempre renegadas e subjugadas além também da destruição de terreiros durante o Estado Novo afinal o Vargas buscava compor uma identidade nacional coletiva enxergando o país como uma família nacional que só funcionaria se não houver brigas e ou houvesse a figura de um pai forte no comando então chegando agora nos Capitães da Areia o livro do Jorge Amado lançado em 1937 bem no começo do Estado Novo no livro o que o Jorge Amado nos mostra foi justamente essa nossa cultura negra marginalizada mas com todo um respeito e carinho por ela mas é claro que Capitães da Areia ainda é uma obra sobre uma gangue de moleques pobres da Bahia que roubam pessoas e estupram mulheres ocasionalmente então é claro que isso para o autor é um problema e ele não finge que não é mas é justamente esse o objetivo mostrar da forma mais honesta possível essa cultura que é tão deixada de lado tão apagada criminalizada e sim os problemas que podem existir majoritariamente vindos da estrutura social já existente até porque tipo ninguém está no vácuo e é lógico que eu não estou dizendo que estuprar é certo ou passando pano e o Jorge Amado também não e isso fica muito claro durante a leitura do livro tá bom? tem até um momento muito bom quando uma mãe de santo fala após os guardas entrarem no terreiro e levarem uma das estátuas dos orixás que eu vou citar agora não deixam os pobres viver não deixam nem o deus dos pobres em paz pobre não pode dançar não pode cantar para o seu deus não se contentam em matar os pobres de fome agora tiram os santos dos pobres dessa forma as pessoas desse meio acabam por serem reduzidos apenas como pobres que roubam pois são vagabundos mas é feito todo um processo para que possamos sentir empatia por eles não é que a gente vai concordar e achar ok tudo o que eles fazem mas podemos entender bem quem eles são e o que querem são personagens cheios de camadas e nuances e cada um passa por situações tão diferentes entre si tipo um está numa relação com uma puta outros estão roubando outros trabalham no carrossel e vale aqui o destaque para o personagem do Sem Pernas pois eu acho que ele é um dos personagens mais profundos que tem ali passou por tanta coisa todos eles na realidade viram a pior face do estado e de uma sociedade racista e excludente por mais que você grite para todos os cantos que não mas sim é ponto obrigado senhor fica com a piteira que eu sei por isso ao mesmo tempo uma das maiores qualidades do livro é como o chamado da para Bahia toda uma aura de uma cidade cheia de mistérios e aventuras tem uma certa beleza naquela situação até porque no fim do dia isso ainda faz parte da nossa cultura ao mesmo tempo que o Jorge Amado mescla coisas erradas com essa beleza pela cultura da periferia mas quando é para colocar os pés no chão ele bota e não finge que muitos eventos não estão errados e precisa de uma mudança urgente por parte do governo e também como o Jorge Amado era de fato comunista chegou a ser deputado federal pelo partido comunista na época ele deixa bem claro que tem que ter uma mudança muito grande no estado na classe dominante o Jorge Amado não esconde nem um pouco as ideias de revolução além dos garotos por serem apenas garotos ainda que tenham vivido inúmeras coisas também são fascinados por essas aventuras e mistérios que residem nos livros e nas histórias dos mais velhos ou simplesmente aproveitar pequenas coisas como andar em um carrossel coisas simples para outros garotos mas que os capitães da areia nunca conseguiram de fato aproveitar ou simplesmente o abraço carinhoso de uma mãe num dia de chuva além de que seu estado novo vai pegar muito fortemente a ideia de não se revoltar pois é como está na bandeira até hoje ordem e progresso ou seja não se revolte pois isso causa desordem e sem ordem sem progresso em suma o progresso material pois mesmo com as mudanças na era Vargas ainda existia muito desemprego e tal como hoje o custo de vida era muito alto para a grande massa por isso no decorrer do livro o autor vive reforçando a ideia de se revoltar e lutar por seus direitos e o quanto isso é certo justo e na visão de adolescente do Pedro Bala muito maneiro dar luz voz para essas pessoas essas classes marginalizadas de periferia era e continua sendo muito importante como eu mencionei isso faz parte da nossa cultura da nossa história o samba o rap até o funk merecem ser vistos e ouvidos e era isso o que Jorge Amado buscava nos mostrar em pleno estado novo mostrar uma outra faceta da nossa cultura mostrar os problemas que ela enfrenta por ser relegada e que a mudança pode vir se nós nos organizarmos e realmente nos dedicarmos a fazer algo e se para Vargas a pátria seria uma família heteronormativa cristã com um pai forte no comando para o Jorge Amado a revolução é uma pátria e uma família o meu nome é Ítalo e o vídeo fica por aqui se você curtiu deixa o like se não curtiu também deixa o like se inscreve compartilha vê os outros vídeos obrigado e até a próxima abraço e aí e aí Obrigado.